Hey guys, how's it going? Aqui é o Ronera, uma cena da English Experience e hoje eu trouxe mais uma slang tip, uma dica de gíria pra você. Sabe aquele seu amigo pão duro? Como é que você chama alguém de pão duro em inglês? So, check it out. A expressão correta é cheap ass, cheap ass. Então, aplicação de uma frase. Oh my God, John is so cheap ass. Oh my God, John is so cheap ass. Meu Deus, John é tão pão duro. So guys, that's it. See you.